Estamos no dojo do Clube de Karaté do Shotokan de Angra do Heroísmo, no Complexo Desportivo João Paulo II. E este é o cinto negro que tanto trabalho dá para conseguir. Mas a modalidade é bem mais do que distinções, prémios ou reconhecimento. Caráter, sinceridade, esforço, etiqueta e controlo são as máximas pelas quais se rege esta nobre arte marcial. Os cerca de 100 praticantes do clube estão distribuídos por três classes com um grau distinto de dificuldade. Às 17 começa a primeira aula do dia. Destina-se aos iniciantes, independentemente da idade que possuam. A pequena Maria João é uma das alunas. Tem sete anos, começou há dois. A mãe disse se eu queria experimentar o Karaté e disse que sim. Foi para o Karaté, gostei, então entrei. Quando lhe perguntamos do que mais gosta no Karaté, a resposta não se faz esperar. Tudo. Também Afonso Costa tomou contacto com a modalidade quando tinha apenas cinco anos. Passados os dez, está no seu melhor nível. Em junho, na capital da República Checa, foi o primeiro açoriano a competir no Europeu de Karaté e em setembro venceu a Taça Nacional. Este tempo de prática tem sido vantajoso a diversos níveis. Têm sido importantes, não só na questão do desporto, mas sim como pessoa. Acho que o trabalho feito ao longo destes anos todos tem-me ajudado nas diversas atividades que faço ao longo do dia e é vantajoso. Tenho agora o regional e no mês a seguir vou participar numa prova na Hungria que só consigo fazê-la graças ao apoio monetário que tem-me sido oferecido e é para continuar a ganhar e fazer o melhor. Mas o grande objetivo ainda não foi alcançado. Neste momento será voltar à seleção e participar outra vez no campeonato europeu e ganhar o nacional. Que ainda não cheguei a fazer, mas vou tentar. Em casa, os irmãos Pedro e João seguem o exemplo do Afonso. Um deles já conseguiu o título de campeão nacional. Seja em que idade for, nem sempre é fácil conciliar o desporto e os estudos. O que toca aos treinos tem-me focado ao máximo e agora com o estudo da escola voltar a começar outra vez é complicado, mas tem que ser. A instituição angrense incentiva o estudo e o aproveitamento escolar. Há alguns anos que há uma sala no Complexo Desportivo do Estádio João Paulo II para os karatekas realizarem as suas tarefas em dia de treino. E com tantas viagens para provas fora da ilha, não é raro os estudantes levarem os livros na bagagem. O karate não é apenas para os mais novos, nem se desenvolve exclusivamente na vertente competitiva. Na família Laranjeira, o filho Frederico foi o primeiro a começar e o pai Paulo resolveu, em 2021, aos 44 anos, fazer a vontade a um desejo antigo. Comecei porque o estudo do karate é uma paixão antiga, que andou-se com a medida durante bastante tempo. Entretanto, o meu filho começou com seis anos e eu vim trazer e buscar aos treinos. E era desafiado pelos colegas de treino, era desafiado pelo sensei e o ano passado decidi, porque não, vou arriscar. E em boa hora o fiz. Gosto da exigência, gosto do rigor que nos é exigido, gosto do desporto, do combate em si, ainda que na nossa vertente tradicional não seja muito presente, mas também gosto, gosto muito da camaradagem e em especial gosto muito do ambiente que se vive aqui dentro. Em setembro deste ano, foi a mãe Carla e a filha Carminho que se iniciaram na atividade esportiva. A família ficou completa. Eu e o meu filho acabámos por desafiar a minha mulher e a minha filha e agora estamos cá todos. E esperemos que assim continue, porque tal como outras famílias que aqui estão, acho que é muito saudável e acho que toda a gente devia experimentar e passar por aqui, porque vale muito a pena. No clube de Angra, os Laranjeira não são o único exemplo de famílias inteiras que se juntam no tatame. Os Pimentel Pires são assim. A mãe Rosária, a filha Matilde, o pai César e o filho Mateus praticam todos a modalidade. Os Ferreira são outro caso de união em volta do Karaté. A mãe Dulce, o pai Cláudio e o filho Martim. Há também a família Barbosa, a mãe Marisa e a filha Inês, o pai João e o filho Rodrigo. A família maior é mesmo o clube de Karaté do Shotokan de Angra do Heroísmo. São 31 anos de atividade, os últimos comandados por João Costa. Já é uma caminhada longa. Isto já há uns aninhos e tem sido bastante proveitosa. Temos um grupo que acho que nos podemos orgulhar, sobre todos os sentidos. Tem sido pouco trabalhoso, digamos assim, para a equipe que nós temos, que é bastante diversa, é bastante aplicada. E a preocupação maior é termos sempre os nossos atletas capazes de ir às provas onde costumir. E que tem sido bastante proveitoso também. João Costa é também o Karaté que há mais tempo a praticar ininterruptamente nos Açores e, enquanto puder, não arruma o kimono, porque é apaixonado pela arte marcial. Olha, costuma-se dizer que o Karaté é para todos, mas nem todos são para o Karaté. Isto é preciso gostar. Isto depois da... Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E, quando se entranha, não sai mais. Isto parece que é para a vida. Aqueles que realmente gostam, fazem um percurso longo, encontram no Karaté realmente uma... sei lá, um escapo para o dia-a-dia, qualquer coisa. É bastante proveitoso até. Há quantos anos é que pratica Karaté? Isto já vai, mais de 40. Já são muitos. Hélio Ramos começou há 18 anos e garante que é o melhor desporto do mundo e o mais completo. Já para João Castro, faz parte da sua vida. Há 34 anos que pratica e há 27 que é treinador no Clube de Angra, sendo detentor do grau 4. Sim, o Karaté é uma arte marcial, tem várias raízes, várias defesas. Nós podemos procurar o Karaté como desporto, podemos procurar o Karaté como defesa pessoal, podemos procurar o Karaté como competição, podemos procurar o Karaté como arte de lazer e de bem-estar. Há uma infinidade de situações que poderámos aplicar aqui no Karaté. Desde os 14 anos, o trajeto tem sido sempre crescente e em 2021 conseguiu a graduação de Quinto Dã, um patamar invejável. Isto acaba por ser um percurso pelos anos, pelo trabalho que se vai fazendo. Os cintos foram uma coisa que nunca me preocuparam ao longo da vida. Quando era mais novo, se calhar sim. Depois, com o passar dos anos, eu atingir a faixa negra, a segunda faixa negra, a terceira faixa negra, a quarta, a quinta. Acho que isto é um percurso que se vai fazendo depois com a continuidade do Karaté, não com a procura do sinto em si, mas claro que sim, é uma graduação elevada, é uma graduação importante para a modalidade e para mim também. João Castro está ligado ao desenvolvimento da modalidade em instituições de diversas ilhas, entre elas o emblema angrense, também enquanto fundador, junto com o Fernando Costa, José Sousa e Carlos Costa. Este era um trabalho que teve a sua continuidade quando o doutor Miguel Monjardino iniciou os primeiros, digamos, o início de um grupo de Karaté que se juntou e depois coube a mim, como um aluno mais graduado e com o desenrolar dos anos, fazer aquilo que era a constituição oficial do clube. É um prazer ver este trabalho de tantos anos continuado, ver que as classes estão sempre cheias, cada ano temos mais gente, até temos dificuldade às vezes em conseguir colocar todos os alunos nas aulas, como gostaríamos, mas também o tempo é pouco, mas acho que tem sido um projeto bem feliz. No palmarés do clube encontram-se cinco títulos de campeão nacional que muito orgulham a coletividade. O primeiro em 2001, depois 2006, seguiram-se 2017 e 2018 e mais recentemente 2021. Em maio deste ano, na Taça do Centro Português de Karaté, na Póvoa de Varzim, conseguiu pela primeira vez que todos os competidores subissem ao pódio numa prova de âmbito nacional. Os oito terceirenses trouxeram 14 medalhas. Os prémios têm sido imensos, querem encontros realizados no arquipélago como no continente e também se tem aventurado no estrangeiro. Nem a pandemia deu descanso aos karatekas, que mesmo durante o confinamento continuaram a ter aulas, embora à distância, porque o trabalho tem de ser contínuo. O karate chegou a um nível, um patamar que nunca foi atingido. Este último ano e este ano, que já está esta época que está a decorrer, diremos que o karate desportivo em si está num nível muito elevado. E a prova disso é que nós estamos a sair todos os fins de semana e estamos a sair inclusive para o estrangeiro. Aqui a falar, aqui há uns anos atrás, era impensável falar que a gente ia para Oceamburgo, para a Hungria, para os Estados Unidos, para a Veneza. E agora constantemente, quase todos os meses viajamos para provas internais para não falar que estamos a competir no país constantemente. Nós chegamos a ser confrontados lá fora com os clubes que dizem que os Açores estão mais representados que os próprios clubes do país. E isso é fruto de um trabalho diário, de uma continuidade também de muitos anos, de várias gerações, que geraram agora esta última geração que nós temos, que tem uma qualidade inigualável para os anos que tivemos anteriores. Nos bastidores, do que é mais visível que é a competição, há um grande espírito de sacrifício, de técnicos, dirigentes, karatekas e também familiares. No clube de karaté do Shotokan de Angra do Heroísmo, há laços de amizade que se vão criando e fortalecendo. Algumas lágrimas, mas também sorrisos. Há memórias que ficam para sempre. Há o karaté, enquanto modalidade que ajuda no são desenvolvimento do indivíduo, não só a nível desportivo, mas também enquanto cidadão, elemento fundamental de uma sociedade e que dá lições que vão acompanhar cada um ao longo da vida.